De Rio Preto, vamos para Prudente agora? Rubens Nakato também está na região central, porque na cidade, claro, é ponto facultativo, repartição pública, mas o comércio e serviços essenciais estão funcionando. Nakato vai contar para a gente o que abre e o que fecha. Conta tudo, Nakato. Bom dia, boa semana. Bom dia, Casa Grande. Boa semana a você também. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Diferentemente de Arassatub e Rio Preto, Presidente Prudente tem horário de funcionamento do comércio normal, sem horário especial, hoje funcionando então até às 6 da tarde, amanhã fechado. E muito por isso também, olha só o movimento que está aqui no calçadão, coração do comércio prudentino, né? Muita gente que já estava de folga, os prudentinos aí, aproveitaram para vir fazer as compras na data de hoje. O movimento deve aumentar ainda mais daqui para o fim da tarde aí, segundo os lojistas que também estão otimistas com as vendas aí para o dia das crianças, enfim, aproveitando, né? Desta segundona. Agora, serviços que são mantidos hoje, né? Por exemplo, essenciais de limpeza de rua, apenas aqui na região central e também coleta de lixo, hoje, normalmente, amanhã feriado, não haverá esses serviços. As unidades básicas de saúde e também ESFs, como hoje é ponto facultativo, estão fechadas, mas a Prefeitura informou que as pessoas aí, a população pode buscar atendimento nas duas UPAs, da Zona Sul e Zona Norte, e também no PA do Santana, que funciona 24 horas. Já o centro de triagem para a Covid-19, ele está aberto hoje, normalmente, até às 5 da tarde, mas fecha amanhã. Agora, para a diversão aí, cidade da criança, amanhã, atendimento é das 9 da manhã até às 5 da tarde, apenas para visitação do Parque Ecológico, e ainda o Balneário da Amizade, que também abre, somente para caminhada e visitação, do meio-dia até às 7 da noite. E para poder visitar, poder comparecer a esses locais, a Prefeitura pede que as pessoas levem o comprovante de vacinação. Hoje, também, os bancos estão abertos, normalmente, aqui em Presidente Prudente, mas amanhã fecham. Então, por isso que está todo esse movimento aqui no centro, Casa Grande. Realmente bastante movimentado, Vina Cato. Obrigado pelas informações.